Olá, sou o David da DHS-SOM. Vou apresentar os acessórios no Jeep Renegade. Sensor de estacionamento, engate, câmera de ré, película, longarina, friso lateral, parafuso antifluta, farol de milha, branco em couro, soleira, botão de farol de milha original, multimídia de 10 polegadas, câmera de ré, essa multimídia com Android. Mais um Jeep montado com os acessórios, aqui na DHS. ... ... ... A gente vai dar um tempo, né? Sim, vamos lá.